Vou fazer um vídeo aqui, chegando no distrito de Itaquara Sul Coloquei esse carregador sem fio, por indução aliás E ele carrega bem, funciona muito bem Eu tinha outro aí que era um fio, e aí esse negócio do fio ficar pendurado aqui me incomodava um pouco Aí eu acabei comprando esse outro, e ele trava muito bem o celular também, segura bastante Vamos subir a serra ali, levantar a anteninha que está chegando no distrito ali Distrito de Itaquara Sul Estradinha top, duas serrinhas ali para subir, uma delas é bem bonita Tô com um radarzinho aqui Uma das serras é muito bonita A primeira é mais baixa um pouco, e depois lá na frente tem uma outra que é mais alta E ela tem uns cortes Muito bonito Muito alto Vamos subir lá Estradinha boa, bem pavimentada Tem uma acelerada ali, a moto está fazendo 14.2 Mas se andar bem forte, de 150, 160, ela vai cair para essa média aí Mas se for na casa aí dos 100, 110, aí ela fica mais econômica Ela vai fazer aí quase 20 Se não fizer 20 Está andando nessa velocidade acho que faz 20 Ou mais um pouco Um pouquinho acima de meio tanque Os pneus aí Os pneus aí na calibragem correta Tem uma autonomia de 224 km E a moto está com 5.391 km rodados Acredito que a revisão era para ser feita pelo tempo Seria no mês de outubro Final de outubro Mas agora como eu devo fazer os 10.000 km aqui para julho Aí eu vou fazer no mês de julho a revisão A revisão dos 10.000 km 10.000 km Para passar aqui Aqui tem umas cachoeiras muito bonitas Aqui mesmo é uma Serrona aí bonita, muita mata Serra do Lajeado Serra do Lajeado Chegando ali no distrito Esse lugar aqui no distrito de Itacoara do Sul tem umas comidinhas boas Para quem gosta de galinha, caipira, o lugar é aqui Aí tem essa serra, primeira serra e depois ela continua ali para frente e lá do outro lado do distrito tem uma outra subida muito bonita Aqui é outro lugar para tomar banho também, outra cachoeira Lugar que tem várias cachoeiras aí, muito bonita, tem umas que são bem altas, tem bastante água Aqui também tem um outro balneáriozinho aí com a cachoeirinha pequena Quebra-molazinho aqui, mas só a placa, não tem quebra-mola não Nadarzinho ali na frente Reduzir aqui para 50 km por hora Que é o caminho do Jalapão Que vai para o Jalapão tem que passar por aqui, aqui já começa e está bem perto do Jalapão mesmo Portal de entrada aí, Taquara do Sul o nome Aqui a gente vê muita caminhonete já saindo para o Jalapão Aqui é uma, acabei de passar por uma e tem mais outra aqui Muita mesmo Tem muita gente fora aí de outros estados para poder ir para o Jalapão Mostra lá no mirante da segunda serra, da segunda subida Deve ter bastante caminhonete lá parada Tudo indo para o Jalapão Clima bom esse distrito aqui Diferente ali da capital Palmas Atravessando aqui o... ... ... TIP ... ... ... ... ... Vamos lá. Caminho para o Jalapão. Até Ponte Alta é asfaltada, de Ponte Alta lá para frente já é estrada de terra. Aí a segunda serra aqui, começar a subir ela ali. Tem uma água aqui boa, limpinha, gelada. Está subindo, essa daqui é mais bonita. Aqui já começou a subir. Vai devagar aqui. De vez em quando desce um caminhão aí sem freio. A parte bonita da serra está começando ali, vai chegar ali agora. Está gravando, está gravando. É aqui que a galera se reúne para ir para o Jalapão, mas hoje está sem quase nada aqui. Já tem umas caminhonetes aí. Mostra a serra aqui, depois eu volto ali. Olha aí, o Ponte Alta é muito bonito. Vou fazer a filmagem até lá no final dela. Muita água aí escorrendo nas paredes. Vou fazer o retorno ali. Vou fazer o retorno ali agora e filmar descendo novamente. Aqui, onde aquele carro está entrando na estrada de chão aí, é uma outra cachoeira muito bonita também. Vou fazer o retorno aqui. Então essa daqui é a estrada do Jalapão, que vai dar acesso ao Jalapão. Seguindo ela aí, vai chegar em Ponte Alta e de Ponte Alta para frente, estrada de terra. Vou fazer o mesmo percurso que descendo a serra. Finalizar o vídeo ali no mirante, onde o pessoal para as caminhonetes para ir para o Jalapão. Radarzinho ali, cinquentinha. Aí é muito bonita a serra. Descer aqui no freio motor. O freio motor dessa moto é muito bom. Ali o distrito ali embaixo, pequenininho. Fica num vale aí. Mas é bonito. O lugar aqui. Montanhas aí. Climinha bem agradável aqui também. Posso estar ali para ver. Mostrar aqui. Algumas caminhonetes aqui vão para o Jalapão. Essa branca deve ir para o Jalapão. Essa branca deve ir para o Jalapão. Ali. Só tem três aí. Só tem três aí. Finalizar esse vídeo aqui. Mostrando aí. Tchau. Tchau.